Boa noite, estou aqui com meu cunhado e amigo João, ele que canta violão, que canta as músicas amadas. Boa noite, João. Boa noite, mãe. Então vamos, agora, cantar aí umas músicas aí, né? Boa noite. E apresentando você, o Ricardo, o recurso. E, esse homem aqui, é um homem excelente, João. João, vamos tratar uma balé, irmão? O que você quer? Vamos tratar uma balé? Vamos. É isso aí. Olha lá, a balé. Eu estou lá, a balé. A mãe vai contar agora mesmo. Agora o meu secretário de música está segurando um fundo aqui para mim, para dar uma imagem mais bonita no YouTube. Vamos com mais uma velha carta do Amado Batista. Hoje me vem a cabeça, uma velha maravilhinha, que guardei no espelho acervendo. Hoje me vem a cabeça, uma velha carta da mulher que mais amei. Cada frase, uma velha carta da mulher que mais amei. Cada frase, uma velha carta da mulher que mais amei. É verdade, uma velha carta da mulher que mais amei. É verdade, uma velha carta da mulher que mais amei. É verdade, uma velha carta da mulher que mais amei. Para você aqui seria melhor, mas te perdi um homem triste e não pode viver assim, então sou. Que aceitarei outra vez que acaso lotada. Pois o que eu sinto jamais irá se acabar. O beijo dos atrás, o morro de saudade. Para você aqui seria melhor, mas te perdi um homem triste e não pode viver assim, então sou. Para você aqui seria melhor, mas te perdi um homem triste e não pode viver assim, então sou. Agora vamos mandar um andor e o Tom Vargas. Eu vou pedir a lua. Eu vou pedir a lua. Para ver se eu encontrar, para ver se eu encontro. O meu amor, o meu amor pareceu meu. Não sei aonde O que você descobre Eu vou lhe procurar Por um ano Por um eco de prata Me diga por favor Onde anda a sala de prata Por um ano Por um ano de prata Me diga por favor Eu vou lhe procurar Por um ano Acabou? O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Só por você E nunca mais apareceu aqui O que não voltou pra me fazer feliz O que não voltou O que não voltou pra me fazer feliz E nunca mais aparecer Não cadê Até a próxima E até a próxima Olha só E eu canto E antes Eu não vou lhe procurar E eu não vou lhe procurar E eu não vou lhe procurar E eu não vou lhe procurar Obrigado.